Olha isso, ele vai mudar a roupa dele, cara, que da hora, galera Mano, que sensacional, velho Não, cara, curte, meu Deus, meu Deus, cara Ah, cara, ficou muito bom, cara, Naruto Rapaziada, mano, é o seguinte, eu tive que vir aqui até com câmera Porque, galera, eu estou com a licença para gravar o anime crossover Uhul Sim, meus amigos, finalmente podemos agora gravar esse jogo maravilhoso Posso jogar ele, liberar personagens, fazer showcase Mano, que coisa maravilhosa Ele ainda não lançou, mas dia 10 ele está lançando Então falta bem pouquinho, então já vai se preparando aí Para você viciar nesse jogo aqui Vou tentar trazer uns videozinhos anterior, né, antes de lançar Para vocês já ficarem por dentro, porque já teve aí modificações Em relação àquele primeiro vídeo que eu gravei Então, se você ainda não assistiu o vídeo Vou deixar um card ali, aqui em cima, na verdade Para você estar clicando aí, maratonando depois E quando você vir aqui, vocês vão ver a diferença Tá certo, galera? Então vamos lá, mano Estou aqui no lobby, né, na telazinha inicial Literalmente comecei agora o jogo, tá, galera? Então tá aí, mano, ó Nós estamos com o jogo liberado Mano, que da hora Tem aqui parry, galera, aqui, ó Não sei como é que vai funcionar, acho que daqui a pouco vai estar chegando Mas aqui nós já temos o story Temos as rides Daqui a pouco tá indo aí Mas só tá liberado agora o modo story pra gente Mas como vocês podem ver, o mapa já tá bem completo E olha isso daqui, galera Mano, mano Olha que lobby bonito, rapaziada Tu é doido, cara Tá bom demais Oi, acabei sentando Tá bom demais Aqui, galera, eu tô literalmente, né, zerado, zerado, zerado Tô só apenas com alguns personagens, tá Se você clicar aqui no inventário, você vai ver Eu tô com Naruto, Ichigo, Zoro e Goku, tá Vou tá até equipando aqui o Goku, beleza Coloquei ele aqui, ó Temos quatro personagens E, cara, vou mostrar pra vocês aí tudo que chegou Como vocês podem ver Temos aí, né, galera Pra você jogar o Rift, né E pra também artefato, né Aqui, Rift também Já falei pra vocês tudo a respeito E aqui, galera, agora tá liberado, ó Pra gente poder fazer o update nos nossos acessórios, beleza E, cara, aqui vai tá em breve também Eles deram uma modificada no jogo em si Na interface do jogo, como vocês podem ver Realmente, eu já sabia que até essa mudança Eles tinham falado pra mim a respeito, tá Então aqui, galera, como vocês podem ver Nós temos, ó O Sumo, beleza Então aqui, ó Vocês podem ver Eu tenho, galera O Barba Branca Temos aqui, né A Shinobu E temos aqui outros personagens, tá Então eu consigo dar um Roll Vamos dar o nosso primeiro Roll Oficialmente aqui No Anime Crossover, tá, galera Então deixa eu vir aqui Quem tá jogando o jogo, gente Ainda é só quem é beta, tá Do jogo E quem é, no caso, teste, né E quem tá aí É criador de conteúdo, tá certo Por enquanto, apenas isso Então show de bola Eu peguei aqui a Nami, tá Beleza A Nami Eu nem sei o que é que ela é Ó, vamos ver aqui Se a gente consegue Cara Ó, mano A Nami é forte, velho Pra falar a verdade Tá louco Tu é louco A Namizuna aí tá brabo, mano Tá Eu não sei como é Eu acho que é aérea, galera Ela também é aéreo, tá Deixa eu ver aqui, ó Que esses aqui, ó Acredição terrestre, né Ó, e aqui é aéreo Então vamos tá colocando também ela aqui Beleza Tem um A Nami também aí Então aqui, galera Nós temos o Sumo, né Temos aqui as chances, tá Como vocês podem ver aqui, ó Mítico, não sei o que Não sei o que, ó Lendário 5% E assim por diante Nós temos Quest, tá, galera Você, ó Pode ir fazendo aqui, ó Até completei uma aqui, ó E posso pegar um presente, ó Pegamos mais 100 GG demais, beleza Então, muito massa, mano Ó, tem até um inscrito aqui, ó Salve Salve Beleza, galera Salve Salve, Xeno, mano É nóis, cara Tamo junto Tales aí, ó É nóis, meu parceiro Tamo junto Obrigado aí pela participação, mano Tamo junto Tamo junto Belezita, galera Tamo show demais Tá aí, galera Aqui outra coisa nova, galera Que é transferência de Power Eu acredito que você pode selecionar o teu personagem, né, mano E coloca aqui o outro Ele vai sacrificar esse personagem E vai ficar aí mais poderoso, tá bom Beleza, galera Aqui do lado, mano Nós temos também outras coisas Temos as Traits, tá Você pode clicar aqui, ó Pode escolher um personagem com mais alguns DNA Você tem a chance aí, mano De colocar passivas, tá, mano Então, você, ó Coloca passivazinhas aí No teu personagem Tá certo, galera E temos também o ranking, né Pra você fazer um rankingzinho no teu personagem, ó Você precisa desse item aqui, ó Tá certo Que você vai pegar no World 2 No Stage 1, tá Então tem muita coisa bem interessante, mano Caramba Tô muito no hype, galera Aqui nós temos coleções, galera Eu não sei muito bem ainda O que é isso daqui, tá, galera Não sei muito bem ainda o que é Mas tá vendo, ó Eu acho que seja Ah, é, galera Quando você vai pegar o personagem Tá vendo, ó Ah, legal, mano Então quanto mais coisas Acho que tu pega Tu vai ganhando também recompensas Isso aí é sensacional, tá, galera Sensacional mesmo Nós temos então aqui, ó Deixa eu ver se tem mais alguma quest pra pegar Não Temos aqui, galera Passa de batalha, tá Então você pode estar fazendo aí Passa de batalha Temos as missões, ó Então eu já posso pegar um aqui Né Aumentou um pouquinho lá Beleza Então você pode estar pegando, ó Tem até pra pegar um Um Mítico Rondon Olha isso Que da hora, galera Então vai fazendo as missões aí, ó Tem muita coisa Acessório Itens Tem relíquias Mano, tem muita coisa, meu parceiro Muita coisa mesmo, cara E temos o Shop, tá Temos aqui o recomendado Esse pistola de passe, cara Eu não sei muito bem o que é Eu acredito que não tá dando pra comprar ainda Tá vendo, ó Então eu comprei Clicar aqui e não compro As Game Pass, tá Então eu posso pegar isso daqui Pelo jeito, ó Opa Posso pegar? Não, pelo jeito não Ah, mano Que isso, cara Beleza Então temos aqui algumas coisas VIP Passe de batalha Tá certo Pode comprar também aí Cristais, tá Bem da hora, galera Então vamos na nossa primeira partidazinha aí Rapidão Lembrando que aqui é só o primeiro mapa, galera Literalmente Eu vou só jogar um pouquinho aqui com vocês, tá, mano Então vamos lá Deixa a gente começar Selecionar E vamos embora Já passei na lojinha do nosso patrocinador Enquanto tá carregando o nosso mapazão aqui Beleza, rapaziada? Opa, rapaziada Atrapalhando o vídeo bem rapidinho Só pra falar um pouquinho a respeito do nosso patrocinador Que é a Angel Store Isso mesmo, galera Essa lojinha focada em venda de Robux e Game Pass 100% segura e profissional Onde você pode comprar, galera Robux com preço bem bacana E também a Game Pass daquele jogo que você mais é viciado Sim, galera Eles estão fazendo isso E tá com as promoções muito boas Com certeza você vai gostar bastante aí Da lojinha do nosso patrocinador Lembrando que tem avaliações 100% seguras E com certeza você vai gostar bastante do serviço e do atendimento dessa lojinha Então links aí na descrição Clica, vá lá e vá comprar Robux com a melhor do mercado E começamos aqui, rapaziada Mapazinho de Naruto, cara Estamos aqui com o time iniciante E claro, na outra vez que eu gravei Eu tava com todos os personagens, né, mano? No Bitcoin aí, praticamente Tá, galera Então vamos lá, mano Vamos começar aqui colocando o nosso maravilhoso Goku Beleza? Então tá aqui, ó A interface deu uma mudada Uma mudadazinha, né, galera? Mas ainda continua aí com bastante coisa Então aqui a gente pode colocar Speed E temos que colocar também aí Damage, tá? Mas aí, galera, ó Temos o Goku Vou colocar também aqui, mano Acho que o Naruto Quando a gente tiver dinheiro, tá, galera? Vamos colocar aqui, ó O Naruto Vai começar, galera Vídeos de Showcase, tá? Agora, claro A minha primeira partida do jogo Então não tenho personagens ainda Pra fazer um Showcase melhor Mas mesmo assim Eu quero trazer pra vocês Todos os personagens Como eu fazia lá do Anime Brawl, tá? Então vai ser bem legal aí, mano Tá bom? Então aqui o poderzinho do Naruto Vamos lá, galera Vamos começar a fazer o Ó, treinamento Genin Ah, cara Deixa eu ver Eu acho que vamos fazer o treinamento, galera Treinamentozão aí Com o Naruto, né? E o Goku A gente pode fazer esse daqui, tá? Por enquanto Eu vou ficar com os dois Eu acredito que já dá Pra gente ter aí Um dano bem legal Com os dois personagens Ó, o Narutinho Eu posso fazer com o Ninja Treinamento, né? Deixa eu ver Ah, é Vamos lá Vamos fazer o Ninja Treinamento aí Ele tá Olha, ó O Damor Hazenga Então aqui ele já vai mudar o poder dele, hein, galera 700, meu parceiro 700 Toma Mano, o Goku Ah, tá Eu pensei que o Goku criava um clone Eu fiquei Ué? Goku criando clones, mano Pelo amor de Deus O que que tá acontecendo? Mas aí, galera Nós podemos colocar o quê, ó Saiyajin Treinamento de Saiyajin Cara Vamos colocar Agora eu não sei, mano Goku Naruto Vamos ver qual que tem mais dano, galera Narutinho tá com 20 e pouco 28, né? E o Goku, é O Goku tá com um pouco mais Então Vamos pro Goku, né, cara? Vai lá, galera Vamos ver Será que o Goku vira Super Saiyajin, velho? Será, mano? Não sei, hein? Vamos ver aqui, cara Ele vou treinamento, né? Mas aí é o Kamehameha Próximo agora Mas é muito Ah, nova habilidade Então é só com o Goku Beleza Aqui nós temos pra ficar duas vezes mais rápido Nós temos o Ah, pra clicar, galera As waves automaticamente Vamos ver se a gente consegue segurar Clicando automaticamente, tá? Então vamos colocar uma nova habilidade aí Pro Narutinho, né? Cara, o Narutinho, ele ficou Adulto? Maluco! O Naruti ficou adulto Pera, pera, pera aí, mano Não, não Pera aí, mano Deixa eu ver uma coisa aqui Porque os personagens já estão passando aí Deixa eu tirar o auto wave aqui Quase não sai, meu parceiro Meu Deus Cara Que isso? Tá, ok Vamos lá Vamos colocar o Goku Ele aumenta um pouco aqui o range Se eu colocar esse daqui, né? Então, beleza Coloquei só um aqui Só pra dar um rangezinho aí melhor Mas, galera Realmente, mano O Narutinho aqui, ó Era um pequeno Agora ele tá maior Que isso, cara? Que da hora, mano Beleza Tá, vamos passar aqui de wave Agora nós temos pra ele usar o outro poder Olha isso! Ele vai mudar a roupa dele, cara Que da hora, galera Mano Que sensacional, velho Não, cara Cuxi Meu Deus Meu Deus, cara Ah, cara Ficou muito bom, cara Naruto, velho No caso O anime crossover, meu parceiro Galera O jogo tá bom demais, mano Sabe por quê? Porque, olha isso, mano Qual o jogo que faz um negócio desse, cara? E o jogo tá há bastante tempo em desenvolvimento E eu acredito na equipe que tá por trás dele, tá, galera? Porque são ótimos desenvolvedores Na moral, mano Os caras se garantem demais, mano Demais mesmo, tá? Eu quero ver agora o Goku usando o Kamehameha, tá? Mas aí é mais fácil eu colocar o Naruto no nível máximo logo, galera Tá bom? Então vamos lá Vamos colocar o Naruto aqui no nível máximo logo Deixa eu ver, ó É, só na próxima wave, né, cara? Na próxima wavezinha aí A gente já consegue colocar Mas tá, galera Já começamos com dois showcases legais Naruto e Goku Tá certo, galera? Dois personagens aí pra gente começar Legal aí, mano Vocês tão vendo a diferença braba, né, mano? Desses personagens, galera Meu Deus do céu, mano Que lindo, mano Olha isso, cara Tá lindo demais, meu parceiro Tá lindo demais, mano Meu Deus do céu Ô, peguei gemas Nice Dropou gemas Ó o personagem GG Gostei Tá, vamos colocar, galera Mais um nível, ó Certinho, né? Tá nível máximo agora Qual o poder dele agora, galera? Ele usa Oh my god Olha isso Ele invoca aquele sapão, mano Caramba, galera Então toma Ah, mano Aí sim, hein Aí sim, meu parceiro Beleza, galera Agora eu quero ver o poder do Goku, tá? Vamos ver o poderzão aí do Goku Ele já é Mano, querendo ou não O meu Goku Ele tá quase a força do Naruto Nível máximo, tá? Mas lembrando, galera São personagens iniciais, mano Que a gente começa aí Né? Eu não testei a Nami Que a gente pega Aí girando Que a gente pegou, né? Mas depois a gente vai testando aí Com mais calma, tá? Pegamos aí mais 50 gemas GG Dá pra gente dar 3 giros já, galera 3 não 2, né? 2 giros em 1 aí Então deixa eu colocar Falta quanto pro Goku? É 2.500, tá? Com mais um pouquinho A gente já consegue colocar Goku nível maximum Beleza, galera? Vamos lá, mano Deixa eu colocar, ó 2.270 Tá pertinho, Goku Já vai colocar, mano Né? Vamos lá Só mais Mais um poder Não, mais dois Mais dois Deixa eu passar aqui a wave já, mano Quando aparecer a wave aqui A gente já passa aí Na hora Né? Ó, Kamehameha Não, não deu, galera Mas a gente clicando aqui Já vai passando, ó Então, pô Kamehameha, galera Agora o tamanho do range do Goku Que isso, Goku Ficou absurdo Zenkai Bust E temos esse outro Esse daqui, galera Ele vai me dar mais damage E mais velocidade Mano Ha! Ha! Claro que eu vou colocar, né, meu parceiro? Ora se não vamos colocar Mas aí ele já bloqueou É Só deu pra upar mais um pouquinho, né? Não deu pra upar tanto assim, não Mas aqui, galera Nós podemos colocar, ó Pra ele atacar mais rápido Aparentemente, né, mano? Deixa eu ver, ó Isso mesmo Ataca mais rápido, tá certo? E agora nós podemos fazer o bust final Do Goku Que ele vai para o Zenkai Bust Meu Deus do céu Que poder é esse, galera? Ele vai aumentar 60% Né? Do seu damage Vai também aumentar, galera A speed, mano Legal E também o range, né? Beleza, galera Beleza Vai pra quanto? Ok A gente tem que colocar Mano Agora eu vou tentar agilizar um pouquinho aqui Vamos ver se a gente consegue Aumentar a velocidade aí Olha a velocidade do poder Mano É muito massa, cara Ó o louco, rapaziada O sapão não para de pular Para de estar pulando o cordão, homem Pula Pula, rapaz Então toma Simbora Vai Toma, meu parceiro Toma Mais uma lenhada Beleza Goku Cara, será que vai dar tempo, mano? 2.600 ainda, cara Preciso Muita coisa, hein? Muita coisa Mas o Naruto, mano Que tá segurando, mano Eu curti essa parada de Sair do Naruto clássico Pro Naruto Shippuden Até ele chegar aqui Cara, ficou muito da hora, rapaziada Muito mesmo, mano Só mais Ah não, já dá, galera Mas dá pra fazer o bust E aqui, ó Nova habilidade Super Kamehameha Beleza, galera 4.500 Cara, não sei não Se a gente vai ter 4.500 Não, hein, cara Não sei Porque o andamento Tá carruagem Eu não sei se até Wave 10 Se até Wave 15 Eu não lembro Mas eu acho que até Wave 15 Normalmente até Wave 15, tá? Pode ser que Dê bom, mano Dê bom pra gente Ainda temos que testar, galera O Ichigo Temos que testar também O Zoro, tá? Então, e a Nami Essa aí vai ficar Provavelmente pro próximo vídeo Porque eu quero soltar ainda Hoje é terça-feira Então eu quero soltar logo hoje Esse vídeo Pra vocês já ficarem aí Por dentro de tudo, mano Porque o jogo tá chegando 3 diazinho aí Pra ser lançado, rapaziada, mano E, rapaziada Que eu acho que é o Boss Ó, o Zabuza Não, não é o Boss, não Pensei que era o Boss Poxa Pensei que era o Boss, meu parceiro Tá certo, rapaziada Vamos lá, mano Então é realmente até 15, tá, galera Até 15 Acredito que dá pra vir Deixa eu ver como é que tá vindo A vida dos meus inimigos 50 É, então tá Nosso personagem aí Ainda tão bem legal E tão segurando aí, tá? Falta mais um pouquinho, meu parceiro Vamos embora Deixa eu clicar aqui no Goku Mano, tá faltando quanto? Tá faltando só mil, mano Só mil aí de dinheiro E aí a gente usa um Super Kamehameha, meu parceiro Tá? Super Kamehameha está a caminho, meus jovens Deixa Bora Bora Vamos lá, mano Vamos lá Só mais um pouquinho A gente consegue de fato Zerar Cara Antes do que o brinquedo tá matando aí, galera Olha como o jogo tá lindo Olha a dimensão, né, mano O mapa Como tá grande Tá bonito Velho Velho Tá sensacional Eu consigo subir lá em cima, mano? Consigo Ou não? Não, não consigo, galera É Não consigo Eu sei que eu conseguia subir Mas eu acredito que não Opa, dá Na verdade, dá sim, ó Olha aí Deixa eu ver daqui, galera O Super Kamehameha Como é que ele vai ficar, ó Vamos ver de longe Ah, mano Ele só ficou bem grandão, né, mano? Pra falar a verdade Aí sim, meus manos Aí sim E vamos embora, cara Tá muito da hora, cara E ele virou Super Sayadinha Esse rapaziada dele ficou Super Sayadinha, cara Que sensacional, meu mano Que isso Ele ficou com o quanto de poder? 344 Ficou muito bom, tá, galera? Muito bom Ó, deixa eu colocar aqui, galera E quanto a gente tá atacando O meu Naruto, ó Olha isso Olha o Naruto Tima aqui Clássico Só que agora, galera Eu vou colocar só nisso daqui, ó Vamos colocar o foco só nisso daqui Só pra gente poder ver, mano Se tem alguma mudança, né? Se ele vai mudar Provavelmente sim, né, mano? Provavelmente ele vai mudar, ó Ó Ah Vocês viram aí, galera? Tem dois caminhos bem legais Eu fiz o primeiro caminho com o de baixo Onde o Naruto ficou, né? Daquele nível que ele tá ali E esse caminho por cima Que ele usou o manto da Ryubi, né, cara? Da Biju, cara Isso é bem legal, velho Tá vendo? Então você pode fazer aí, né, mano? Dois aí níveis, né? Duas coisas bem legais aí, tá? Ó Posso colocar até esse daqui Pra aumentar a damage do personagem Só que ele trava aqui, ó E agora é só o que falta É a gente fazer essa daqui Então, mano Vamos tentar colocar o Naruto também Nesse sentido aqui, galera Só pra gente poder ver Qual vai ser a mudança realmente no Naruto, tá? Ó, galera Beleza Aqui eu já posso colocar mais um aqui, né, ó Vamos colocar Ah, e falta só esse último aqui Que é 5 mil Ele vai de 4 pra 9 caudas? Caramba, meu irmão Agora eu fiquei interessado, viu, mano? Vamos ver se a gente consegue, mano 5 mil, galera É 5 mil E ele já tá mais forte do que esse meu Naruto aqui, ó Mais forte, galera, hein? Vocês já tão vendo aí a diferença de um pro outro, tá bom? Então aí a gente vamos ver se a gente consegue pegar esse... Eu acho que vai dar, mano Não sei, Jorl, se vai dar não, galera Né? Vamos ver se a gente vai conseguir Senão eu vou ter que vender o Goku ou vou ter que vender aí o Naruto pra conseguir o dinheiro Mas tá faltando aí praticamente 1.500 Eu acredito que dá, galera Vai dar certo, vamos lá Vamos lá, vamos lá Tá vindo os inimigos E, cara, olha como tá lindo, galera Olha como tá lindo essas animações Velho Cara, eu tô apaixonado por Unicross Over, galera Tô apaixonado, mano Eu vou ter que gravar Vou ter que jogar esse jogo aí o máximo que a gente conseguir, cara Não tem como Tio Senna vai lotar Vai perturbar vocês, cara Então se você quer acompanhar Você já sabe Tem que estar escrito, meu parceiro Viu? Não esquece, não Vamos lá, galera Último aí E ele ficou Ô, ô, mano Caramba No caso ele ficou com aquele de 4 caudas, né, mano Um caudas Eu pensei que ele ia pra 9 Não, mas 4 caudas Olha isso, cara E 600 Olha a diferença dos caminhos que a gente colocou, galera Então esse narutinho com esse caminho que a gente fez Ele onde ele se transforma, né No manto aí de 4 caudas da Kurama Vocês estão vendo aí, então Que ele deu aí um up, né Diferente, galera, tá Cara, que da hora, mano E aí eu coloquei foi o errado Era pra eu ter que colocar Não, cara Eu queria colocar o... Ver se ele mudava aqui o Goku, ó Com esse daqui, né A gente colocava esse daqui, ó Kaioken Né, mano Caramba Que pena Mas não deu pra gente colocar Depois a gente pode ver E estudar os caminhos alternativos De cada um dos personagens, tá Mas o naruto Vocês viram aí comigo como é, né, galera Bem da hora, meus manos GG Nossa primeira, primeira fazinha Completa aqui No anime crossover, rapaziada Belezinha E já voltamos aqui Pro nosso maravilhoso lobby, né Cara, deixa eu pegar aqui Nossa primeira Mais uma missão E conseguimos fazer também Essa daqui, ó GG, mano Olha o tanto de coisa que a gente pegou Caramba GG demais, meu parceiro GG demais, mano Então aí, ó A gente completou algumas Depois temos que Completar também as outras aí Sem problemas, né Com o tempo a gente vai completando Temos um passo de batalha Será que eu consegui fazer alguma missão? Consegui, galera Consegui pegar essa missão aqui Daqui a pouco a gente já completa Ó, essa aqui, ó Complete todas as três Né Também podemos aqui dar giros Alguma coisa, eu acredito Eu não sei Tá Temos aí, galera Daqui a pouco a gente pega, né Mano, o nosso Opa, já posso pegar, né Aqui Aham, peguei o primeiro, galera Primeiro nívelzão E já tocou mil GG demais Caramba, galera Que joguinho maravilhoso Meus manos Tio Senna Tio Senna tá viciado Tio Senna tá viciado E com certeza Você também vai ficar viciado Então se acomode aí, mano Tio Senna já vai gravar o próximo vídeo Vai esperando aí Que daqui a algumas horas Com certeza já vai tá saindo O segundo episódio Pra vocês No anime crossover Fica aí com Deus, galera Não esquece de deixar o teu likezão Se você curtiu E tá empolgado como eu Pra trazer mais conteúdos E assistir mais vídeos desse joguinho Vai aí, galera Deixando teu like E se inscrevendo Que o Tio Senna Vai trazer antecipadamente Vídeos aí Pra vocês Muito obrigado Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu, rapaziada Fui